A importação não acabou, ainda tem muita coisa que vale a pena a gente comprar da China. Como vocês sabem, o governo decidiu colocar uma taxa em todas as encomendas internacionais a partir do mês de agosto. Essas taxas variam de 17, chegando até 92% de taxação em cima do preço do produto. A regra seria o seguinte, a empresa tem que aderir ao programa do Remessa conforme do governo e depois disso, se a encomenda for menos de 50 dólares, vai ser taxada em 17% de ICMS. Se o preço for maior que 50 dólares, vai ser taxada em 60% de imposto de importação, mais uns 17% de ICMS. Só que não vai ser só 60 mais 17%, tem um cálculo lá maluco que eles fazem que chega a taxar em 92%. Depois disso, todo mundo começou a falar que a importação simplesmente acabou. Pois é, os produtos vão ficar mais caros, vai ficar tudo mais difícil, mas a importação não acabou. Mesmo com essas taxas, ainda tem muita coisa que vale a pena comprar da China, porque mesmo pagando taxa, ainda fica mais barato do que no Brasil. Pra você que compra da China e revende no Brasil, fica até o finalzinho desse vídeo que eu vou te mostrar alguns produtos que ainda valem a pena importar e também vou comprar alguns produtos aqui nesse vídeo junto com vocês pra mostrar que ainda vale a pena sim importar alguns produtos. Então segue o vídeo pra gente ver tudo isso aqui. Olha só pessoal, eu tô aqui no grupo do Galera Nerd do WhatsApp e aqui tem vários produtos que a gente fica mandando todos os dias. Se você quiser entrar no grupo, o link tá aqui na descrição. É só entrar, não paga nada pra isso. Olha só, tem várias ofertas aqui e eu vou mostrar algumas que valem a pena pra vocês. Olha só, tem esse relógio aqui que é o T800. É um relógio que a gente gosta bastante, a gente revende aqui. E eu vou clicar aqui no link pra gente abrir e vamos comprar alguns relógios desse aqui, né? Eu tenho alguns relógios desse, olha só. Tenho ele na cor laranja, tenho dois na cor laranja e tenho um aqui na cor branca, o prateado aqui, né? Esse relógio é um relógio que vende bastante, a gente consegue comprar barato e vender tendo um bom lucro aí. Como eu tenho o branco e o laranja, não tenho o preto, então eu vou comprar preto aqui, né pessoal? Deixa eu ver aqui, T800. Pronto, abriu o link aqui. Olha só, R$90, duas unidades. Então sai a R$45 cada, bem baratinho, dá pra gente vender tendo um bom lucro aí. Olha só, duas peças, três peças. Eu posso comprar duas ou três peças. Eu vou comprar três porque como é um produto um pouco mais barato, eu posso arriscar comprar um pouquinho mais, né? Eu não gosto de estar comprando mais de três peças porque aí o produto vai chamar mais atenção. E por enquanto as taxas ainda estão um pouco malucas lá na receita, então quatro unidades vai chamar muita atenção. Vou tentar comprar três unidades pra ver se passa pela receita sem taxa. Lembrando que todos esses produtos eu vou tentar trazer pra vocês aqui minhas considerações. Se foi taxado, se não foi, né? Então eu vou colocar aqui, olha só, na cor preta. Vou colocar logo com pulseira e película, né? Aumenta um pouquinho o preço, mas ainda dá pra pagar. Três unidades na cor preta. Comprar. Deixa eu entrar aqui na minha conta. Pronto, aqui já tô na página de compra. Vou ver se tem algum código aqui pra me usar, pra pegar algum desconto, né? Pronto, pessoal. Consegui um desconto aqui com os códigos promocionais que a gente tem aqui no grupo. A gente fica sempre mandando isso aqui lá também. Então se você quer pegar esses descontos também, entra no grupo que só tem vantagem pra você, tá bom? Aqui eu vou colocar metodo de pagamento. Vou comprar no cartão, né? Comprar no cartão, pagar parcelado, né? O dinheiro tá pouco aqui pra gente, né? Vamos comprar parcelado que assim a gente compra mais produtos, né? Deixa eu colocar aqui os dados do meu cartão. Pagar logo aqui em 12 vezes, né? Que fica melhor pra gente. Deixa eu ver o cartão aqui. Se eu não é um novo cartão. Eu vou colocar aqui pro vendedor colocar uma unidade na cor branca. Por favor. Coloca um branco e dois pretos. Pronto. Agora é só pagar e esperar o produto chegar, né, pessoal? Prontinho. Comprar aprovada. Vamos partir pro próximo produto agora. Pronto. T-800 já foi comprado, né? Olha só. Outro produto aqui muito bom de comprar é esse aqui, o W69. É um smartwatch muito bom. Só que ele é um pouquinho mais caro, né, pessoal? Uma unidade só é R$151. Esse aqui a gente já fez algumas compras há uns dias atrás. Então eu vou comprar um modelo que é muito parecido com esse. Um pouquinho mais barato. Vale muito a pena também. Olha só. É o W69. Deixa eu pesquisar aqui no grupo. Pronto. Outro relógio bem interessante aqui também é esse aqui, ó. É o W69 Ultra. Esse modelo aqui é um relógio muito bom. A gente já fez vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui no card. Vocês podem conferir o vídeo desse relógio. É um relógio sensacional. Relógio muito bom. E por um preço aqui, olha só. A unidade está R$128. Se você quiser arriscar duas unidades, aí fica R$224. A gente consegue um bom desconto aqui. Mas eu não gosto de estar arriscando um valor mais alto. Não chega a R$50, mas já chega perto. Então, por enquanto, eu acho bom não estar arriscando. Eu gosto de comprar apenas uma unidade. Esse modelo eu já fiz pedido. Estou esperando chegar. Por isso que eu não vou comprar. E também tem essa versão aqui, que é o W69 Ultra Plus. Que é um relógio que é melhor ainda. Tem algumas funções a mais. Tem tela AMOLED. É um relógio muito bom. A gente também fez pedido. Estamos esperando chegar. E assim que chegar, se vocês quiserem, a gente faz vídeo mostrando tudo dele também. Lembrando, pessoal, que o link de todos esses produtos eu vou deixar aqui na descrição. O link com o melhor preço para vocês aproveitarem. Então, se vocês quiserem comprar alguma coisa, o link está tudo aqui na descrição, tá bom? Deixa eu ver mais coisa aqui para comprar. Outro relógio bem interessante aqui também é esse aqui, olha só. O W29 Pro. Também no grupo aqui. É um relógio que só vende de duas peças. Eu não vou comprar esse relógio porque eu prefiro o W69 Ultra para vender. Mas esse aqui também é uma opção bem interessante. Se você quiser variar o estoque aí, também é um relógio bem interessante. Olha aqui, ele vende de duas unidades. Ele é mais barato que o outro. Olha, duas unidades. Sai por R$208. Então, sai bem barato. Dá para pegar um cupomzinho aí e pegar um desconto também. Vou deixar aqui na descrição também para vocês aproveitarem se vocês quiserem. Vamos ver mais produtos aqui. Deixa eu ver SSD, né? SSD, que é uma coisa bem interessante. Olha só o tanto de SSD que eu tenho aqui, olha. Tudo da China. Todos esses SSD, olha só. SSD M.2, 128, 256, 512. SSD SATA, né? Olha, de 128GB. Tem desse aqui, olha, de 256GB. Até 512GB. Até 1TB que tem aqui, olha só. 1TB. Eu tenho todo tipo de SSD aqui. São produtos que valem muito a pena comprar, porque no Brasil é muito caro. E mesmo pagando taxa, ainda vale muito a pena, porque, olha só. Vou mostrar para vocês os preços que a gente consegue aqui. Olha só, tem SSD M.2, os dois modelos. Tem SSD SATA. Tem SSD de todo tipo. Olha só. Essa oferta aqui, ó. SSD SATA da X-Ray Disk. Estava aqui na oferta relâmpago, olha só. 128GB por apenas R$36. Mesmo pagando taxa, isso aqui vale a pena demais. Eu acho que essa promoção já acabou. Por isso que é importante vocês ficarem no grupo, para vocês comprarem assim que a gente posta a promoção. Olha só, já aumentou um pouquinho o preço. Mas ainda está muito barato, olha só. Apenas R$43,00. De 120GB, 128GB, R$44,00. Preço muito barato. Dá para vocês aproveitarem bastante aí. Olha só, tem também de 256GB por apenas R$53,00. 512GB por R$77,00. E por aqui vocês já conseguem ver que o preço é muito bom, né pessoal. Vou deixar aberto aqui. Tem a SSD também, olha só. Além dessa marca da X-Ray Disk, a gente tem da Kingspec também aqui, olha só. É um SSD que é um pouquinho mais caro, mas tem momentos que ele está um pouco mais barato do que o X-Ray Disk. Tem momentos que está um pouquinho mais caro. Então é sempre bom você comparar o preço dos dois, porque os dois são marcas boas. A gente compra sempre dessas marcas e é muito difícil ter algum problema. Aqui a gente vê, olha só, que tem uma promoção, né. A cada R$75,00 a gente economiza R$10,00. Ou seja, a gente tem um desconto de R$10,00. Então a gente consegue um bom desconto aqui e consegue um preço muito bom também, olha só. 120 GB por R$54,00, 240 GB por R$73,00, 480 GB por R$108,00 e 960 GB por R$178,00. Quase 1 TB por apenas R$178,00. Vai ter um desconto aqui de R$20,00 e vai sair por R$158,00 um SSD de quase 1 TB. Então vale muito a pena esses SSD aqui também. E a gente tem também SSD M.2, né pessoal. A gente sempre coloca aqui, olha só, esse modelo aqui é um M.2 normal, né. O M.2 SATA 3, sendo que também se você procurar aqui vai achar o M.2 NVMe, né. Coloca aqui NVMe. Olha só, aqui no grupo a gente também acha SSD M.2 NVMe. Olha só, esse aqui de 1 TB por R$128,00. Olha só, que desconto interessante. Então por isso que é importante a gente ficar sempre de olho no grupo, porque de vez em quando tem uma promoção dessa e você não pode perder, né pessoal. E outra coisa que vale muito a pena a gente comprar também são os fones de ouvido, né pessoal. Olha só, a gente tem esse modelo aqui, o LP40 Pro. É um modelo bem interessante, de vez em quando a gente solta a promoção aqui. A gente consegue cada preço aqui que vocês não vão nem imaginar. Olha só pessoal, esse fone aqui, LP40 Pro, por apenas R$17,42. É um fone Bluetooth muito bom, eu tenho até alguns modelos dele aqui, olha só. LP40 Pro, LP40 Pro, por apenas R$17,00 pessoal, esse fone. Original da Lenovo, é um fone bem interessante. Olha só, tem até ele aberto aqui. Olha só, bem interessante esse fone, é a caixinha bem bonitinha. É um fone, eu acho que é 5.1 o Bluetooth dele. É um fone que vale R$1,70,00 no mínimo. Se você for vender, dá pra você conseguir um lucro muito bom. Deixa eu abrir aqui pra ver se essa oferta ainda tá valendo. Essa oferta aqui não tá valendo mais, mas olha, ele ainda tá com um preço muito bom, apenas R$32,00. De vez em quando tem uma promoção que fica mais barato. Mas aqui, olha só, se você comprar 3 unidades, você já consegue um desconto de R$10,00. Aqui, você pode aplicar cupom também, comprando em mais unidades. Então é um fone que vale muito a pena. Porque esse fone aqui, normalmente, você acha por volta dos R$50,00 aqui no AliExpress. Mas quando você tá de olho nos nossos links, você consegue por R$30,00, chegando até R$17,00. Se você estiver acompanhando sempre o grupo, né pessoal? Então, mais um produto aí que vale muito a pena pra vocês. Outro fone bem interessante é esse aqui, olha. O GM2 Pro. É um fone que eu tenho aqui. Várias unidades dele também. É um fone gamer. Então, a latência é bem baixinha, muito bom pra jogar. Esse GM2 Pro. É um fone muito interessante que eu acho que você devia comprar também. Porque, olha só, essa aqui é uma promoção que tinha R$35,00 cada fone desse aí. Olha só, a gente colocou até um preço sugerido de venda aqui, de R$100,00 a R$120,00. É um fone que dá pra lucrar bastante. Comprando a R$35,00 e vendendo a R$120,00. Imagina o lucro que dá pra ter vendendo esse fone aqui. Deixa eu abrir aqui pra ver se ainda tá nessa promoção. É, ainda tá na promoção, olha só. A gente consegue ele por volta dos R$35,00. Sendo que se a gente comprar duas unidades, a gente já consegue aquele descontinho de R$10,00 aqui. E fica mais barato ainda. Sai por R$30,00, né? Produto muito interessante pra vocês aproveitarem pra comprar ainda, né, pessoal? Lembrando, o link tá tudo aqui na descrição. Se você não quiser entrar no grupo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode comprar pelo nosso link, não tem problema nenhum. Se quiser entrar no grupo, o link do grupo também tá na descrição. Pode entrar lá e aproveitar todas essas promoções que tem pra vocês. Outra coisa bem interessante são as caixinhas de som, né, pessoal? A gente tem as caixinhas, olha, a T7 Mini. Esse modelo aqui, olha, de R$114,00. Um modelo bem interessante, da Tronsmart. Aqui no Brasil, uma caixinha dessa, eu acho que seja mais de R$200,00. Sendo que aqui a gente consegue, olha, por R$120,00. Se conseguir o cupom, sai mais barato ainda. Então vale muito a pena. Eu vou ver aqui que tem mais caixinhas de som pra Tronsmart. Eu vou deixar aqui nos links na descrição só as caixinhas que valem mais a pena. Olha só. Tem esse outro modelo aqui, a Tronsmart Trip. Eu tenho até uma dela aqui, olha só. Tronsmart Trip. O modelo aqui é um modelo bem interessante também. Uma caixinha pequenininha. Boa pra levar pra qualquer lugar. E olha só o preço que ela tá aqui, R$86,00. Em todas as cores, vocês podem aproveitar. Eu não vou comprar, porque eu já tenho um aqui. Mas se eu não tivesse, com certeza eu ia aproveitar esse preço aqui, porque tá muito barato. Se você for vender também, dá pra vender pelo menos um em R$150,00, R$180,00. Dá pra ter um lucro de 100% aí em cima. Bem interessante também. Deixa eu procurar aqui mais caixinhas da Tronsmart. Tem essa T2 Plus aqui. Eu acho até que eu vou comprar essa caixinha. Porque tá com um preço muito bom. R$133,00. Deixa eu abrir aqui pra ver se tá esse preço. É, na verdade ela aumentou um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo algum desconto aqui. Não, é por causa do cupom. Conseguindo o cupom, né? Fica mais barato. Então, R$152,00. Deixa eu aplicar o cupom aqui pra ver. Deixa eu dar uma olhada aqui nos cupons, né? MG773. Ver se eu consigo aqui. Olha só, consegui o cupom de desconto. Ficou por R$134,00. Então, pessoal, por isso que é importante vocês ficarem no grupo pra pegar esses descontos, né? Eu vou mudar aqui o endereço, né? Porque eu já comprei com o meu endereço, com o meu CPF. Então, eu vou mudar aqui um pouquinho o endereço. Pra receita, não vim aplicar taxa em cima de mim, né, pessoal? É bom que se você for fazer várias compras assim, pra não bater o valor de R$50,00 no mesmo CPF. É bom variar o endereço, variar o CPF. Porque assim tem menos chance de ser taxado, né, pessoal? Vou colocar aqui em 12 vezes também, né? Eu só compro em 12 vezes mesmo. Porque a gente compra muito e a gente paga bem tranquilinho, sem problema nenhum. Pronto. Aumenta um pouquinho o valor, mas é pouca coisa. A gente já conseguiu um desconto aqui. Não tem problema nenhum. Eu vou pagar em 12 vezes. Não vou nem ver esse dinheiro. Eu vou pagar só R$12,00 por mês. O dinheiro de uma cerveja por mês aí. Comprando uma caixinha de som bem bacana como essa aqui. Vou pagar aqui, né? Prontinho. Pagamento realizado. Compra ok, né? Já compramos aqui um relógio. Compramos essa caixinha de som. Sendo que tem mais caixinhas de som aqui também. Olha só, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Que não acabou não. A gente tem muito produto bom pra vocês aproveitarem aí na oferta. Olha só. Essa daqui é uma caixinha da Tronsmart também. Só que é um produto aqui já com estoque aqui no Brasil. Consegue cupom de desconto também e sai por R$243,00. Então, como já tem um estoque aqui no Brasil, então você não tem chance de ser taxado. Porque já é dentro do Brasil. Não tem imposto de importação. Não tem coisa nenhuma. Olha só. Ele tá por R$276,00. Sendo que a gente consegue aquele descontinho, né? Acho que é R$17,00. E vai ficar mais barato. Vai ficar por menos de R$260,00. Essa compra é maior que R$50,00. Só que é uma compra nacional. Porque isso aqui já é com estoque no Brasil. Então não tem problema nenhum. A gente sempre gosta de colocar alguns produtos com estoque já no Brasil. Porque não tem chance de ser taxado, né? Tem gente que fica com medo de taxa. E aqui a gente tem a solução pro problema também, né? E olha só. Outro modelinho aqui da Tronsmart. Modelo T2 por apenas R$82,00. Bem baratinho. Eu devia ter comprado essa daqui em vez da outra, né, pessoal? Mas essa aqui é a T2 normal. A outra é a T2 Plus. Essa aqui tá por R$111,00. Só que a gente consegue um desconto com moedas. E também um desconto de R$10,00. Porque é uma compra acima de R$75,00. Então a gente consegue um desconto bem interessante aqui também. É um produto que vale muito a pena a gente comprar também. Então, pessoal. Só mostrando aqui. Olha só. Nosso grupo tem várias ofertas pra vocês aproveitarem bastante. Olha só. Produto caro. Produto barato. Tem celular. Sendo que celular também não tá valendo a pena a gente importar. Mas tem gente que gosta de arriscar. A gente coloca no grupo. Mas sempre coloca. Aqui só compre se você estiver ciente da taxa, né? Olha só. Tem smartwatch. Tem todos os produtos que você imaginar. Olha só. Os cupons de desconto. A gente gosta de colocar tudo assim bem organizadinho pra vocês. Vários cupons de desconto pra vocês fazerem várias compras. Então, pessoal. Esse é o grupo da gente. Se você quiser conhecer, entra aqui no link da descrição. Entra lá no grupo. E vê o tanto de oferta que a gente joga lá pra vocês aproveitarem. Eu não quero estender muito o vídeo aqui. Sendo que todos os produtos estão tudo aqui na descrição. É só você abrir a descrição do vídeo. Ver cada produto. Ver se vale a pena. E aproveitar e comprar bastante pra vocês. Pessoal, esse vídeo aqui deu bastante trabalho. Tive que ficar pesquisando esses produtos pra entregar tudo de bandeja aqui pra vocês. Então, dá uma moralzinha pra gente também. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Entra lá no grupo se quiser. Compre pelos nossos links. Que de todas essas formas você tá ajudando o canal a crescer. Tá ajudando a gente a continuar com esse trabalho. Trazendo cada vez mais conteúdo de valor pra vocês. Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. E eu te espero no próximo vídeo. Ou então lá no grupo pra gente trocar uma ideia sobre a importação. Então, um grande abraço pra todos vocês e até o próximo. Valeu!